Vamos sacrificar a galera de novo Tá pensando aqui, vem o povo chorando com o God vindo pra PC O povo chora pra tudo né velho Mas é meio exclusivo Já tem que lançar aquele pack Pack God of War Eternal Vem do 1 ao Ragnarok Eu compro tudo, toma aqui Toma, engole meu dinheiro Foda-se Arco selvagem aqui em cima Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se tivesse uma ventania Aqueles que asseguem atravessam os intempérios num ritmo bem maior Velocidade mais de 18% Atributo imune é fatiga E, coloquei atributo caminhante Arquiteto Ok Agora se os homens do império me deixarem em paz por um momento Eu gostaria de colocar meus pontos, obrigado Vou colocar meu mambo de volta também Muito importante Pode colocar Defesa corpo a corpo Uma lâmina que entoa uma canção de defesa impede que seu portador seja ferido Não, de PSP não De PSP não, por favor O de PSP é basicamente o Acho que era o 1 e o 2 misturado Não tem tanta diferença não Do God for do PSP Pode colocar o especialista agora Destrução para todos Tá você Pode subir para cá agora Pegar mais um Guerreiro do Caos aí né Eu tenho 7 turnos para chegar com esse Cersei lá para o outro lado Essa é a meta Essa é a meta Quando a gente atingir a meta a gente dobra a meta Pode vir para cá para o portal também Acho que tem que pisar ali né Basta estar na província É Então aqui pode colocar Deixa eu ver Mais um monte da praga Acho que não Põe Guerreiro do Caos de Arma Grande E com isso eu vou ter 9 unidades Mais 7 Vai dar um total de 16 Eu tenho 4 espadas ainda para colocar Vem Aí um vai ser o Caos dos Infernos 17 Cria do Caos Vou pegar mais um dessa catapulta Que é muito boa E Tem morto-vivo nesse jogo? Tem Tem os Vampiros e os Reis da Tumba Os Vampiros é mais Vampiro mesmo né Do que a gente conhece E o Rei da Tumba é o morto-vivo mais pro egípcio Campeão de Esperança acho que é uma boa É Sei lá Plaguebear de Nurgle Ah vou pegar Plaguebear de Nurgle Aí vai estar 12 com 7 Vai faltar um esgoto Vai faltar um esgoto Com 6 na verdade O Senhor não conta Reikland Pode melhorar esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Vocês são aliados? Não são né Que pena hein Sim! Meu poder de ruínio Adorei ficar mais um turno repondo quietinho na minha Sabe E E Trazer o Zoom aqui pra Tocar o Forte do Bronze Já que não tem ninguém aqui perto Tomara que tenha uma coisa importante do Forte do Bronze pra mim aqui né velho Teoria tem que ter Zoom 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 Capoeira mata Posso pegar um herói quando eu levar pra cá em lado Deixa eu pegar o nome que vocês tinham mandado aqui né gente Espera ai Coronga eu já coloquei Senhor Nietze de Rothgard Ahn Vou colocar nesse daqui Não sei pronunciar isso mas enfim É isso aqui A guarda apodrecida Vai caber então Tá? A guarda Não cabe a guarda Não cabe a guarda Guarda apodrecida Vai ser esse aqui Olha que cabe E o Trugor vai ser o cara que esta aqui defendendo a Brasília A destruição O Trugor O Esmagador Mata esse cara aqui que ele ta passeando aqui né Passeando aqui Passeando aqui Cruzadas Essa pessoa irá até os conflitos do mundo para satisfazer-se Se sente por aventuras e se mais por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Que distante? Sobrei um portal Aconte de movimento mais 10% Menos 5% de baixo para qualquer tipo de desgaste E vigor perfeito Pode colocar aqui agora O que? Prega de ferrugem O que vai ser a resposta decente? O alquimista que conjura uma capa Espalha fatosas de sistemas brilhantes Para melhorar a defesa dos aliados O que eu poderia colocar para ajudar a defender? Tem bastante monstain aqui Guarda do tempo também Põe-nos corruptos Pô, tem um project agora aqui também né Vai tá mais fácil de defender Guarda de espelha eu não quero usar Ah, acho que deixa só isso ai por enquanto Guarda podre Vou colocar em uma unidade de escolhidos Guarda podre Aqui então, acho que o esquema é finalizar os exércitos aqui Boris Ué, vocês são aliados? Vocês não eram aliados, eu acabei de olhar Hum, o jogo quer matar 3 unidades minha pra ganhar essa batalha, ainda é foda Tem que lutar Aí é complicado Vamos lá rapidinho Bom, eu vou deixar aqui Se bem que não precisa deixar ninguém recuado Só Chumo neles aqui Vocês aqui Aqui, aqui, aqui Tzint's many glories Tzint's many glories Agora estamos de mamuteiro Ae, esse cara que eu gostei, ele falou do homicídio do deus Você tá falando de Tzint aqui, velho? Tá na facção errada Tem que empurrar Não, não, não Sim, sim, sim Sim Música Vamos lá! Vamos lá! Sua vontade! Sim? Promete-o! Seis de sangue! O que? Sua vontade? Isso é o que os mestres pedem! Ele realmente veio. Obrigado pelos beats, viking. Valeu pelo apoio. Você está bem? Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Agora é o nosso tempo! Eles são guerreiros! O Zips é bom! Mágica plena! A realidade muda! A realidade fica em cima! Se não é tão bom assim, Império! É um fracassado! O que? 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 Chaos Chariot! Move forte! Move forte! Cuidado! Minha magia está pronta! Poison! Mortar! Slanesh! O cara está gritando Slanesh! Quebra minha imersão! Nota 2 de 2! Ah, mas a massa mesmo! É monstro para cair! Mamute! Magia! Mortar! Estou vendo até a mãe dos caras aqui para dar dano! Mas a massa mesmo! É monstro para cair! Ficou! 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 Olá Volkmar! Fiquei sabendo que você é um cara bem religioso, por que eu tenho que fazer uma subidiosa para brigar com você aqui. Um deus fanático, gostou? Não! Ficou! 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 Qual o problema? Ficou! 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 Muito legal! Ficou! 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 O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho essa pessoa boa? Já era amigão, peguei. Tá pego, esteja preso, Meliante. Ah, agora pegou aqui o negócio do Roach Blood. Qual o problema? Volkmar não consegue sair daí. Tem de novo Volkmar. Volkmar está encarando uma árvore. Volkmar é um apreciador da natureza. Não mais. O cara foi jogado pelo menos. O cara foi jogado pelo menos. Por que você está regenerando Volkmar? Isso é quase minha parada. Grifo de Jade. O cara está regenerando mais que eu. Pode isso? O cara foi jogado pelo menos. Chegou em 3 km e falou. Agora eu odeio matemática. Como 90% das pessoas. Esse cara morreu, né? Ah, tá. Espalda do Tormentador. Aquele que sofrer é um ferimento da dâmina dentada da espalda do Tormentador. Não se conhece somente a dor. Sua própria mente será daquilo destruída por alguns terríveis. Após o ataque de magia. E... Habilidade da espalda do Tormentador. Victor Pudim, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Se você não for um bot, porque está cheio de bot, normalmente. É... Ok. Se eu não bater nesse cara aqui, ele vai atacar o Outdorf. Não queremos isso, né? Hum... Então o que a gente faz? Pronto! Se eu vier para cá vou gastar só 50%? Ataca! Acho que o momento é pegar para o Clam Fester direto. Não tem brincadeira, não é? Eu vou fazer um culto aqui, velho. Não. Deixa quietinha a cidade aí. Porque eu vou lá pegar ela. Não pode ajudar a terminar de repor o exército. Estadar de disciplina. Aqueles que vão ganhar com estadar de disciplina. Aquele que vão ganhar com estadar de disciplina, faz com o poder severo. Estadar de bandeira. Se a gente que deveria lutar, se jamais demandar. Ele terá mais sete, tem um buto inabalável. Ok. Boa, Dvar. Vamos colocar agora a defesa do corpo para o corpo de novo. Destrução para todos! Vamos nos colocar. Agora é o caos. Agora é o caos. Agora é o caos. Tematizado de Nurgle. Caracolândia, velho. Tem que ter a ver com doença, não com droga, velho. Tá louco, velho. Enquanto eu estava na escola da minha casa, minha mãe tinha um monte de whisky. Daí eu pegava, enchia uma garrafinha com eles e levava para a escola. Daí eu enchia a garrafa de whisky e de água. Compreensível. Vamos ter que lutar aqui de novo nessa cidade que Brasília não cairá, velho. Não cairá. Não renunciarei. Vamos lá. Cara, o cara foi expulso de casa, velho. Até hoje morando na rua, por causa disso. Tá, pô. Tá, fica aqui vocês. Dois lanceiros de cada lado. Muito importante, né? Tá cheio de dinossauros lá. Aí dá para deixar mais dois desse aqui. Deixa um guerreiro do caos aqui, um objeto. Porque eu não sei se eles vão focar desse lado aqui. Porque eles estão sempre focando no outro. Toda batalha, velho. Parece que eles só atacam desse lado aqui. Então a gente aproveita e deixa todo mundo aqui. Ao invés de colocar esse objeto aqui, põe o caçador salteador. É uma coisa menor. Aí o resto a gente deixa aqui. Grupo dois. Maguinho aqui. Troll. Aqui. Cavaleiro do caos. Aqui. Cachorrada. Aqui. Grupo três. Aí eu tenho um guerreiro do caos aqui. Que pode ficar. Aqui. Esperando ver se vai dar para usar ele. E o saltador gemido do lado fica aqui. Beleza. Cadê a guarda do templo? Vamos aguardá-los pacientemente. Chateando a guarda do templo. O problema é que você tinha para onde ir, né, velho? Mas já ser expulso não tem para onde ir. Aí seria foda. Se essas árvores fossem destrutíveis. Esse mapa defenderia muito melhor, velho. Metade dos projetos bate na árvore. Qualquer guarda do tempo que a gente machucar já é uma vitória pra defesa, porque brigar com a guarda do tempo vai ser difícil. Só cortar as árvores? Com o que? Indestrutível. Você joga um gigante nela, ela mata o gigante, você joga uma magia, ela fala kk magia. Você tá com um cometa vindo de outro ser, terrestre a planar, ela fica ok, hoje é o dia de crescer. Você joga um canhão dos infernos, que literalmente é só pra almas, ela fica de boa. Isso aí, deixa bastante guarda do tempo parada pra mim. Tô só olhando o mapa ali, quando ele se aproximar eu volto pra lá. Por enquanto ninguém tá se aproximando tão sério. É, árvore, fotossíntese, qualquer coisa. Hum, solzinho bom, né? Solzinho, solzinho gostoso. Mó paz. Tá mega divertido, Arkas Dungeon. Assim, coloca mods igual eu coloquei pra tirar as minicas encaixadas do jogo, você nem sofre se a galera morrer. Só demora, mas... É divertido o jogo, a jornada é legal. Eu super recomendo, né? Nada, enche de classe aí que você vai ver, vai se divertir muito mais que 20 horas. Falta que não é muito de classe igual, aí você vai enjoar, velho. Ah, mas eu não tenho 3 mil não, relaxei, eu já zerei o jogo. Opa, 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 eita, 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 eita. Calma aí. Quem é esse comédia aqui? Tá tomando tiro. Esse cara tá vindo stealth pra me atacar, mano? Malditos caras. Agora é o nosso tempo. Corra, seus filhos! Eu vou mexer um músculo aqui, velho. A torre faz o trabalho pra mim, velho. Só vai, torre. Agora esse dinossaurinho quando chegar perto, aí sim. Aí ninguém chegou perto, então acelera de novo. Opa, agora sim, o dinossaurinho tá vindo. Os soviets! Espera... Espera... Hold... Hold... Fire! Derrubem esta fera! Eu perdi o nome do Princesa escuro! Ataque a torre! Ai, torre! Já era, já era, meteu o pé. Boas patas. Hum, 88 de vida o bichinho ali. O que se aproxima? Uma guarda do templo! Aqui vem um novo challenger! Seria uma pena se tivesse um monte de projeto de apostas ali, né? Seria uma pena se tivesse um monte de projeto de apostas ali, né? Ataque a torre! Derretidos! Saberiam o que aconteceu e derretidos. Mais guarda do templo se aproximando. Troy tá em promoção? Cara, Troy tá com pouco mod ainda, viu? Todo dia olho lá, mas... Não sai mod no ritmo que sai pro Warhammer, velho. Mas parece que eu vou conseguir arrumar o jogo de alguma forma. Bioshock é algo que tem o Big Dead, né? Cara de roupa do Silmarino Gigante lá. Eu joguei o Infinity no Xbox quando veio de graça, velho. Mas sim, não achei nada demais, mas eu joguei o Infinity. Os deus escutados me pedem! Todos os divinos! Esse aqui é pra defender esse, velho. Enche de... Não olha o cara preso aqui, ó. Vou ter que lá jogar magia pra ele acordar. Enche de fanático e... E projete só isso, mano. Fanático na frente pra tomar tiro da torre, do... Segura os caras e projete pra atacar eles. Aí a cidade não vai cair nunca. E projete só isso, mano. Eu descobri hoje que tem uma classe mosqueteiro que eu não baixei, que é gratuita. Agora é meio tarde, mas enfim. Ah, o Infinity tem a ver? Que eu joguei sem entender nada, eu joguei só o começo dele, antes de roubarem o Xbox. Opa, 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 opa! O que está acontecendo aqui? O Kroxigor vem aqui. O Kroxigor selvagem. Vamos pegar, quer dizer, baixa o dono selvagem e o Kroxigor selvagem. O reator vai matar mais a gente do que ele, isso é fato. Tô mandando ajuda, tô mandando ajuda. Parece que a galera acordou aqui na direita também, show. Se não atacar, não tem que defender, né? Só luto porque senão a resolução automática vai fazer eu perder a cidade, eu não quero perder a cidade. Pena, cara, quero perder a cidade. O Real Coca-Cola, com certeza, é o Real Coca-Cola. Entraído, cara, mas prefiro Pepsi. Quando o nome tem the real na frente, você já faz. Pô, realmente, é de verdade. Se você acha que você acha que o primeiro é fundo do mar, eu estou ligado. Confia, confia que é o verdadeiro. Acho que vou precisar dos meus trolls aqui desse lado, tá vindo uma galera agora. Torres. Troca o segurança ali, preocupante. Amalar os perseguidores, ok. O patador montado vai perseguir. O restante de vocês pode voltar pra cá, velho. O cavaleiro do caos vão voltar pro outro lado também. Agora que a parada ficou louca aqui, velho. O diabo é louco, o diabo é louco. Agora é o nosso tempo. O que é o diabo? O diabo é louco? O diabo é louco. O diabo é louco, vai? O diabo é louco. Estou indo Desculpa, o verdadeiro coca-cola, desculpa! O comentário é seu! Você não pode mais! Pegue suas mãos! Meu irmão! Agora temos um ataque legal aqui. Finalmente alguém atacou realmente. Até momento só o ataque meme vindo aqui. Eu sou o deus! Sorcerer, lord! Enquanto o que? Oh! O que? 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 Já era! Quem ainda luta, não sei, vai perseguir todo mundo. Fala Mago, boa noite, bom descanso, fala pela presença aí. É, traz os 10 pra nós amanhã hein Fritz, isso aí, cara tem prova. Tem que trazer 10 aí, senão não vai ter live amanhã hein, se o Fritz não tirar 10 amanhã não tem live, brincadeira. Sem pressão. Persegui só até onde não vai ter a torre tá carente né, senão azedou. Deixa só os cachorro perseguindo. Se conseguir recuperar a torre do meio ali, show de bola. Mas nessa velocidade aí, o cachorro vai morrer. Vamos conferir na proteção das árvores. Vamos conferir na proteção das árvores. Ele tá virando nossa hein, algum segundo, não corre ainda cachorro por favor. Rapidinho. Apenas vai virar diabo. E a gente matou boa parte dos dinossauros deles. Valeu total essa perseguição já. Isso aqui não vai dar não hein. Quase, quase. Vamos pegar o sacrifício. Primeiro logo depois o gate? Não, agora eu não quero mais. Agora eu vou fazer de difícil. Agora eu substituir um cara que a gente não me impronunciava. Crazy dog. Esse cara que tem o mesmo código do... Teve um outro cara que deu follow com esse 9-1 no final, não teve? Hoje, quase certeza. Deixa eu olhar aqui no meu plano de indicações. Não, é 1-7-1. Quase igual. Tá, vamos ver o que o forte do latão tem a nos oferecer aqui né velho. Vou só comprar direto, é 9 mil. Sério? Nenhum marco? Que triste. É, tá bom né. Hum, vai ter rebinado aqui no próximo turno hein. Talvez caia. Destrução para tudo. Traga ruído. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Não! Sim! Eu vou pegar o outro exército. Era você né amiguinha? Não, não chega. Só se eu fosse com o outro. E ele também termina de recrutar, não vai dar tempo de chegar agora. Ful. Ful. Agora é o chaos. O que podemos pegar aqui de herói? Acho que terminamos de construir já né. Próximo turno. Próximo turno é passar o carro burgo para os Skavens. E é isso. Eu só quero Mindenheim na província. O resto pode ficar com os Skavens. Aqui, termina de matar esse cara aqui. É por isso que é tanto matar meus fanáticos velho. Deixa ele fugir então. Vamos voltar a essa batalha. Brasília vai pro level 3. Os Spoilers vêm. É corrupto. Agora. Hummm. Tá, são 12 unidades mais 7 né. Eu vejo destruição. Vai realmente só ficar com os passos de herói. Então tá certo. Esse é um exército muito bom, mas é o que a gente tem pra fazer um full stack. Sete turnos pro level 5 aqui. Cinco turnos pro level 5. Só bora. Meus skin esquisitos do meu coração. Sem pelo, fedido, dido e quer fazer pacto a corpo esquisito? Sim. Quero que você entre em guerra com o Império. Só isso que eu te peço amiguinho. Eu te ofereço... Cinquenta mil. Cinquenta mil é muito. Então, calma aí. Mas temos um preço então hein. Vinte mil é razoável? Então... Cinco mil. Baixo. Dez mil. Baixo. Um cara exigente da porra. Quinze mil e não se fala mais nisso. O mais que eu posso fazer é vinte mil. Filha da mãe. O mais que eu posso fazer é trinta mil. Caramba. Saiu meu negócio aqui. Trinta mil e não se fala mais nisso. Que filha da mãe né velho. Império. Trinta e um mil e não se fala mais nisso. Tá brincando comigo né velho. Deixa quieto. Um ratinho de fugir, meu comandar. O que é o caos? Eles serão terminados. Um ratinho de fugirão. Um ratinho. Um ratinho. Um ratinho. Tá brincando. Um ratinho. Um ratinho. Um ratinho. O problema é ser matar o Elspeth, vamos lá pra defender, não queria perder a Ultdorf Ai que saco, esse Império tira esse tech do nada Tem bateria de foguete lá, não adianta muito ficar escondido Vou pegar o maior possível Atenção de foguete aqui E vamos lá A bateria de foguete vai comer e a gente gostou, provavelmente eu perco isso aqui Eu vou ter que recuperar a Ultdorf Tem que ter esperado o segundo exército chegar Antes de sair atacando o resto Se tiver afobado Afobado, nunca da certo Correia de guerreiro Tive um Vá effort Atenção de foguete Na verdade Poxa Cabe Até Poxa Atenção de foguete Poxa O que é isso? A gente tem que defender atacando assim aqui Os meus fanatics são muito lentos Vou pegar aquele morteiro lá no fundo agora O que é isso? 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 Nem se estresse com eles Preciso ir para cá Olha Eye of the gods Eye of the gods Slaanesh é perverso Perverso! 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 Lourdes! Lourdes! Eles aprenderam melhor jogar isso, qual a melhor maneira? Começa com facções mais fácil Se você estiver jogando total Warhammer 2 Tenta começar de Elfos Nobres Se você estiver começando com Warhammer 1 Joga de Império Porque só faz que vocês não tem muita complexidade E as batarias estão muito bom O resto você vai jogando Você vai perder campanha Você vai cometer erro Faz tudo parte do jogo Joga! Esqueça eles! Traga os Skulls para a sua cabeça Vem rápido Vem rápido Achei Achei O mundo tem que grato O Espírito Não é a que você está me livre Na verdade O Espírito Não! Tem um Mago de Ambar aqui Vamos pegar ele Os Skulls Vamos pegar o Espírito Os Skulls Não tem como matar os generais deles não O que eu posso fazer é eles correm por moral né Só fui pros quadachinhos de Sigma pra matar O que foi? Os deuses abandonaram! Os deuses abandonaram a nós! Meu Deus porém, o mundo vai estrapar Ninguém vai matar, meu Deus vai matar Esses rangers aqui é foda de matar A cachorra que desistiu de vez Ah, aquele é objeto Sai dai que eles tem só um capitão do império, vamos sanduichar esse montante aqui Pode ser um montante carro burguer inabalável Ai é um problema É fé, bora que morre Não, ele está perdendo Esse é sinal bom Bater dois montados, acho que não brilho pro meu cavaleiro Correndo Tempo está me caçando Não Foi, sucesso Cinco Beleza Correndo Agora a gente vai fazer esse estilo de Sigmar morrer e os espadas de Calhamburgo Aí talvez a máquina desista Talvez Chaos Marauders Obvist, brilho Chaos Knights, os mestres Escreve Os espadas Escreve todos eles Chaos Marauders Darkman Foi, matou todo mundo Encontra-los, passe-los, agora Correu 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 Phuck Eu tenho 10 frio de Sigmar 20 vidro Maguinho 20 vidro Maguinho 20 vidro Maguinho 20 vidro Maguinho Vai Maguinho Corre Maguinho Agora vamos pegar esse dinheiro Com certeza é mais fácil que o Os cavalos desistiram Vai dar nada Falta só uma coisa para bater nos heróis Falta só uma coisa para bater nos heróis Os trolls são bons Mas só tem um Aqueles heróis juntos é problemático De brigar Só se eles desistirem Mas ai acho difícil Tranquilo! Agora é a hora Agora! Volte! Foi quase Já é recuperado já já Pegaram de volta Ok Então vai ser exatamente isso Eles vão pegar a cidade vai estar level 2 Porque tava level 3 Aí eu vou ocupar e vai estar level 1 E eu perdi um monte de slot Nossa eu tava construindo tanta coisa Tanta coisa Hummm Você tem que ganhar com o Império né Drac Eu vou aceitar Só pra você causar treta com o Império aí Não vou atrás de você mesmo Rebelião de Tala Behind ali hein Ah Depende Depende do estúdio Se for adiado por um motivo válido que a galera vai trabalhar nele Pra valer Normalmente é pro jogo lançar melhor o adiamento Senão é pra piorar o jogo Armadura do caos em esculpida Armadura do caos escrita com poderosas litâneas de ódio Brilha com ardor e vingança quando atingida Prefez o corpo agor mais 5 Para cavadores do caos, campeãs, pirantes e guerreiros do caos Beleza Aqui agora a gente vai passar pros caos Eu vou reclaminar Ok Aí A gente vai cercar o T-Dwarf de novo Que não era nem preciso ter pego né velho Vocês não sabem esperar né Império Esperar um turno de paz apenas Só isso que eu pedi Minha vestida mortal A guerra é interminável O ciclo de vestidas, choques e dor dos próprios corpos sangrentes é infinito Nunca acabará E aqui a gente Humm Qual é a tecnologia? Sei lá Não tem mais nada pra tocar nisso Você meu consagrado Fique aqui Deixa eu passar a hora do seu exército aqui Pera aí Deixa eu passar a hora do seu exército aqui Os deuses diretamente Você pode ir embora Nossa bem que pode cair vai Você tchau Você tchau Você tchau Você é nosso deus? Destrução para todos Tchau 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 Aqui a gente pode colocar o Secadores do Leste Aqui a gente está brigando com o Império Rocha a gente pode melhorar o Forte do Latão Negócio de ordem pública O Império está sem exército, já é uma vitória para a gente Pelo menos por um tempo Agora que ele está sem exército você quer brigar com eles? Obrigado Por isso que o Piratinha está aqui Pegou a Cidade das Lentes Fronteiriços Estava meio que dependendo do Skitter Gate Para atravessar com o exército inteiro e ajudar aqui Mas aí trolou Agora eu pretendo tirar o Berserai Para o Império poder Parar de recrutar os heróis lá Do Vermintide Embora já deve ter recrutado tudo Obrigado Rasknit Com certeza Com certeza Com certeza Trazia o salão Com certeza Com certeza Eu estou achando que o portal deu uma leve vulgada, parece que não tem o outro lado lá em Ochtdorf, era para estar marcando o outro lado lá e não está O negócio apareceu no meio do mar, então vou ter que deixar a boca desligada realmente Eu vejo a destruição O Império realmente conseguiu atrapalhar muito a parada, mas ele destruiu o portal, Angle Cuidado, movendo, você tenta Eles serão dominar O Elspeth não para 2 segundos para dormir Agora é o Teos! Ei, o Teos! Você é um deus? Parou Tá, eu já coloquei... É né, velho, eu estou quase desativando essa merda Pelo amor, ela é muito foda no design, mas... Sem condições, bicho Vamos colocar esse aqui para aumentar a baixa que a gente pega em 25% e aqui a gente já pega 50% né Escravista temido, por causa das crueldades abomináveis desse indivíduo é que a maioria dos prisioneiros prefere morrer em batalha Mais capturado para as batalhas, mais 55% E aqui a gente coloca roubar tecnologia Contem cá Compare o arosão em mim Contem cá Que ali em cima por enquanto imita onde o Skane se vira Inclusive ali em baixo no Trugur, se eu peço que fosse no lvl 3 vai pegar a muralha? Não, só no lvl 4 Tem que tirar NUN deles, velho Tem que tirar NUN deles e praticamente todas as cidades que eles tem de capital já era Eles vão ter imunidade além do lvl 3 Ok, eles acabaram de confederar Midland então esquece o que eu falei Acabaram de confederar inclusive É então, se pensou a máquina já fez Meus ratinhos estão sinistros, eu confio nos ratinhos O bom é que eles não são afetados por corrupção do caos então eu posso jogar corrupção do caos à vontade Eles nem sentem o impacto nisso Não sei como eu estava fazendo aqui ainda, deixa eu voltar para o meu recrutamento de habilidades né Vou ir de cavalaria que eu preciso liberar a cavalaria Cabelhão é fosfernal? Tá de boa Pô, eu ia chegar de portal estiloso lá né mano, mas como foi cortada a experiência eu vou ter que ir de barcola mesmo A NUN só tem 11 na guarnição né Tem 33 mil de pilhagem E como eles estão recrutando ali O que leva que está cidade? Level 4 Definitivamente eu vou tirar a cidade de vocês Aqui são ninguém customizado Então eu vou ficar de mamute ou não, acho que não vai pôr isso em nada Certo? Não, então Tipo aquele do começo que eu lutei lá customizado que as vezes aparece muito acima de onde você posiciona elas Que é mega estranho Os lados não arrumaram até hoje, há muito tempo Gleem magic Gleem magic Gleem magic Gleem magic Gleem magic Vocês vem aqui Vem pra cá Vou dar um oi ali pros nossos amiguinhos pingardeiros 26 segundos 20 segundos eu tiro os morteiros deles Morteiros deles ali Kga chuck A censura A censura Espera rápido 3 mortírios Eu vou atirar a 2. Tentando sair do arco de tiro para não morrer com maguinha, ta dificil. Na hora que eu vou invocar os ratinhos. Malditos arqueiros. Eu vou atirar. O arco será desboilado. Para os poderes escuros, move! Vamos! Malditos arqueiros. Malditos arqueiros. Vê quem ganha a verdade. Vê quem ganha a verdade. Caos. Agora sim. Eu vou atirar a B. Eu vou atirar a flor da matéria. Não! Não! Eu vou atirar a B. Não! 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 Vem pra cá Seja uma galinha Garrapeça e morteiro com dano por segunda No bom sinistro Fala Junior, boa noite, bom descanso aí Olhete sua folga O que? O que? O que? O que? Tô chegando aí, tô chegando nesse meio. É isso que ele diz. Caos, sorcerer. Cuidando os deuses escondidos. Os deuses de abertura! Filiados! Eles precisam trabalhar. Os deuses! Alemão! O que é isso? Ruindo! CREEEE!